Fala a boca que o programa vai começar! Aí dentro! Lá 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 lá, moção está no ar. Lá 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 lá, moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do moção. Eita bicho! Tá voz feia. Eita bicho! Eita bexiga! Papo! Um bruto! Começou a fuleira e repetir. E agora o programa é um tamanho de manromeno pra você que tem salmiga pipoca! Mais animado do que pinto em lixo! Mais alegre do que piriguete quando regringo! Tem só conversando várias pegadinhas. Você pode participar também mandando pergunta. Pais fã do meu grupo no Japs Rap. Até o 8-5! 9-9-8-4-6-9-6-9. 6-9 duas vezes. Quem é? Quem é? Ei! Ei! Se identifique! Tu não vai, tu não vai. Tu não vai, tu não vai. Tu rei que fez assassino por alto de Nicolau. A asa de um galo escuro, a pena de um bacural. Morreu sete, põe pro bebo, balanceou sete virau. Maria quebrou o braço, o ferreiro, o compasso, o carro eixo, o burro, os techo, o carneiro, a fivela e a minha manivela na boquinha desse rei. Onde? Ai, que é de dupoção! Quando o homem diz que a mulher tem um corpinho de violão, é porque ela é reta atrás ou porque ela tá só o buraco na frente? É porque ela é reta atrás, não tem bunda. Ai, meu Deus! Em sociedade, tudo se sabe. A manicure de defunto, Brenna Micheline, acaba de ganhar a medalha de honra ao mérito no Salão Oval da Casa Branca. Ela ganhou esse prêmio por ter desvirado o chinelo, evitando a morte de sua mãe. Isso é conversa. Chama, chama na grande, papai! Não, 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 não. Vamos ver se pegar de verdade, eu vou ligar pra Clébia. Clébia! Eu sei que ela é protetora das vacas e vai ficar no lugar... Clébia! 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 Alô? Alô, é Clébia? É! Clébia, eu tô lhe ligando porque você é protetora das vacas e gosta de proteger, né? Proteger o quê? Os bois das vacas. Ah, eu não sei disso não, isso não é comigo não, senhor. Aí, dona Clébia, como a senhora pediu, né? Pediu demais pra ficar no lugar dos animais na hora da vaca, a gente vai tirar os bois e botar o vaqueiro pra correr com o cavalo atrás da senhora. Ah, eu não sei disso não. Eu mesmo não. Não, qual, velho? Eu não. Pode ser outra pessoa, mas eu não. Eu não entendo nem dessas coisas, senhor. Muito obrigada. Mas não tem o segredo não, dona Clébia. É só a senhora sair correndo que os vaqueiros vão atrás. Ah, mas eu não entendo disso aí não, viu? Eu não entendo não. Me desculpe porque eu não compreendi nada. Mas não foi a senhora que pediu, dona Clébia, pros vaqueiros no lugar de correr atrás dos bois pra derrubar pelo rabo, correr atrás da senhora? Eu mesmo não que eu não sei nem o que é isso, meu senhor. Mas a senhora não é protetora das vacas, né? Eu vejo falas de vaquejada, mas eu não entendo. Eu nunca vou botar as coisas nem nada. Eu não fico... Como é que eu... Oxente. Então, mas a senhora pediu pra ficar no lugar dos vaqueiros correndo atrás do bois pra derrubar. A gente tirava os bois da vaquejada e a senhora ia correr no lugar do bois, entendeu? Mas que conversa que... Não, não. Eu vou... Eu vou entender essas coisas não que eu... Ah, pede. Dona Clébia, deixa a gente medir seu pescoço pra ver o tamanho do chocalho pra gente botar. Será, meu senhor? Eu vou fazer um... Que eu não tô... Oxente. O vaqueiro pode puxar nos seus cabelos, pode derrubar. Puxa no f*** seu. Eu respeito. Me respeite também, viu? Ai, tem um vaqueiro aqui que diz que se botar um chocalho na senhora, a senhora fica parecida com a vaca. Quem faz uma razão com a vaca é você. Senhora dá quantos litros de leite, hein? Ah, mas rapaz, como é que tá já ligando isso pra cá? Sem eu entender de nada? Mas você conversa? Vai, 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 que eu vou mandar meu filho dar pra ti você, viu? Dona Clébia, a senhora tem bezerro. Vou mandar meu filho dar pra ti você. Então eu não tô pedindo pra você, pra você ligar isso pra cá, que eu não entendo dessas coisas. Ai? Isso! Ai, não tem bezerro. Nigé! Ai, hoje não tem bezerro, tem um garrote, né? Ai, é atualmente. Nunca gente canse é um bezerro. Eu não vou... Ele tá com vinho de novo. É preciso... Homem, homem. Homem. Eu vim cá, mágoa. Homem. Tá afim de dar uma f***, nega? Homem, peraí, dá uma resinha aí que quem levou pra cá. Ah, foi Clébia, viu? Ninguém aqui ligou pra ninguém não, meu amigo. Ligou. Ninguém aqui ligou pra ninguém não. Ligou. Aqui, essa ligação chegou agora, eu já escutei aqui já. Amigo, pode falar com o Clébia aí que ela disse que eu sou. Pode falar o c***, meu amigo. Pode ser o c***. Eu não sei quem tu é e nem tu sabe quem eu sou. E tu sabe quem eu sou? Então pronta, pois f***, deu r***, meu amigo. Faça o que você quiser da sua vida. Clébia vaqueira tá aí, tá? Pode tá no r*** da sua mãe. Onde é que eu boto no caio dela? Bota na na r*** dela, bota lá dentro no cofrinho dela e bota no seu r***. Bota na da mãe não, viu? Mas bota uma pistola no c*** dela, quanto mais o c***. Aí, mãe. Uma pistola? Mamãe, a senhora é um coldre? Imagina, a senhora é um coldre? Um sujeito agressivo. Eu percebo que ela é uma cartofreira, né? A senhora é um coldre? Coldre? A senhora é um coldre? Alô? Ah, mãe, outra pessoa. Passe aí pra Clébia, pô. Ah, mas eu quero saber quem é que tá falando. Tu é a bezerra, filha da vaqueira, hein? Graças a respeito, cara safado. Tu também dá leite? Rapaz, é. Cês fazem colhada do leite de Clébia? Tá procurando o que fazer? Cês sabem, o telefone tem que identificar a gente chamar e eu posso me processar, tá? Clébia, vaqueira, hein? A p*** da sua mãe. É que eu vim no arante, mulher. Aí não, eu não sei. Exatamente, doutor. Não? Mulsão! Autoajuda. Mulsão, eu tô tão pra baixo, tô me sentindo tão feia. Me ajude. Sua príncipa, pra levantar o astral, faz o seguinte. Bota um sorte de laicra daqueles torano e peça em frente a um prédio em construção. Quando os pedreiros pararam de trabalhar e começaram a surgir, aí lhe chamar de gostosa. Pronto. Cê vai se sentir mais importante que o botox que tirou os pés de galinha de Ana Maria Braga. Agora foi bom mesmo. Príncipa do Moção. Seu nome? Valesca Varise. Uma comida. Orelha de porco com pince. Um homem famoso. Jô Soares com dor de dente. Uma palavra. Celulite. Um sonho. Me deitar numa BR. Armaria. Um lugar. A garupa de uma bicicleta sem freio. Uma mania. Arrotar em velório. Quem levaria pra uma ilha deserta? Um idoso pra fazer careta pra mim. Você? Por que você quer ser a minha príncipa? Pra ficar famosa em gravidade de Silvio Santos, né? Oi, bá. Príncipa do Moção. Pegadinha do Moção. Exatamente. É horrível. Se pega é daquele jeito. É horrível. Coma um prato de siri com o caldinho, o pirão dele. É bom pra tentar com o peraba. Mas é morrer, não. Alô? Alô, Terubina? É. Ô, Terubina, a Damastô tá aí, tá? A Damastô? Sim, ela é o pai de Damiana. É o pai que ama? Não, Damiana. Damiana, Damiana. Quem fala? Não, eu sou irmão de Teca. De Teca? Não de Teca. De Pre... De Teca. Teca não, Teca. Tem Teca, Tereza, nenhum Teca. Eu sou filho de Agenor, filho da Agenor. Tu é filho de Agenor? É, do filho da Agenor. Ela não tá aí, não? Tá, não. Eu não sei nem quem é seu Agenor que você tá falando. Oi? Eu não tô nem sabendo quem é seu Agenor. Agenor é aquele que meteu o dedo no seu retentor. E meteu na sua greca da sua mãe e do seu pai. Vai tomar no... Agenor, ele disse que perdeu e só chorou. Meu pai, a sua mãe, a sua mulher, seu viado, seu fresco, vai tomar no seu c... Eita, deu respeito. O respeito de você tá me respeitando, a respeito de caba safado, caba sem vergonha. Ai, Teca, mandou o seu falo abaixo. Meu falo é alto, cachorro do safado. Ai, seu José Dadeco, aquele que fez seu marido comer bosta de gato. E meu marido c... Sua mulher, o c... E tudo. E o seu c... Ele c... O seu c... Seu viado. Me dá notícia de Dudu. Já? As frases mais ouvidas antes de você morrer. Porro, dei que panela de pressão explode. Isso é conversa, rapaz. Vou abrir essa aqui e é ligada. Dicas de relacionamento. Mução, sempre que minha namorada chega perto de mim, ela coloca o celular dela no modo avião. Por que ela faz isso? É simples. É pra você não perceber que tem outro passageiro embarcando no mesmo voo que o seu. Entendeu? Ou quer que eu balanço, chuchu Caio? Tem mulher quase chega perto da namorada e bota o celular em modo avião, pra ninguém lhe dar pra ela. É, 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 é. Tem outras, bota em modo oimbus. Exatamente. Exatamente. E bota em modo blotox. Fala em modo, como é que é o modo escatralha? Ai, está lotado. Eu acabei dela vou lhe dar agora pra... Ai, ali nela. Vou lhe dar pra nena. Nena? Do jeito ela vai pagar as de... Homem. E eu, onde é gente, onde é? Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. Alô? Ô, 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 Nena, obrigado por tu me ajudar, viu? Tu vai pagar quanto, hein? Pagar assim como? Tô lhe dando pra agradecer de verdade, de coração, viu, Nena? Muito obrigado. Quem tá falando comigo? Na Nena que tá falando? É o meu nome aí, assim. Eu não lhe dei pra você, Nena, ontem você disse que Deus tocou o seu coração, que sei eu pagar minhas dicas e que eu não me preocupasse. Não, eu não falei nada disso, não. Tu não disse pra eu levar minhas contas aí pra você pagar? Meu filho, eu não tenho o livro pra pagar, não. Não, mas a senhora não, Dona Nena, quem tem o livro eu sou eu. E o que que eu tenho com isso? A senhora não se ofereceu pra pagar minhas contas. Meu filho, eu não me ofereci nada pra pagar aí, você tá, eu acho que você tá errado. Você ligou errado. Ah, Maria, se eu soubesse que a senhora ia voltar atrás, que a senhora ligou pra cá, a gente agradeceu tanto pra senhora ajudar nós. Não, não, eu mesmo não liguei pra ir pra você, não, nesse sentido, não. Será, hein? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, menino, tu tá, tu tá enganado. Mãe, tava com a pressão alta, já tá bem boinha. Que isso? Ô, a senhora disse que ia pagar minhas contas, ela ficou tão feliz. Não, de jeito também não. E fico num momento que eu não fiz, não fiz nada disso. Não liguei pra você nesse sentido, de jeito nenhum. Mas, menina, tu não tem coração, não. Como é que tu faz isso com a criatura, dizendo que vai pagar as contas e depois é só ilusão? Rapaz, acho que tu tá, tu tá ficando doido. Quando eu faço as coisas, meu filho, eu faço, eu assumo. Eu vou assumir uma coisa que eu não fiz, não liguei pra você nem nada. O que que é isso? É isso mesmo, até bilhetes você deixou aqui pra me animar. Eu deixei bilhetes aí com você? Deixou, uma coisa tão linda. Não, você tá sonhando, meu filho. Eu digo, o cara que tá no bilhete aqui? Diga. Ai, tu botou aqui, escreveu uns corações, botou. Não se preocupe, amor. Eu vou pagar as suas dívidas porque você é pai dos meus filhos. Ah, pois você vai pra casa do satanás e vai tentar o diabo pra lá comigo mesmo não, entendeu? Pai, pelo menos não vale. A casa do satanás é muito longe. Sim! Longe. Essa é baixa e tá eco. Exatamente, Ludo. E a casa é bozão. É bem, tá. É igual a Brotox. É igual a Brotox. É bebá, Brotox. Alô? Ei, Nene, tu vai pagar minhas dívidas quando? Não, rapaz, tudo de novo. Nene, pagou menos a cerveja pra eu tomar com remédio. Vai pra casa da p*** que lhe pariu. Ou então conseguiram mesmo tirar gosto. E aí, alô? Quem é meu filho? É teu c***, filho de rapaz. Ah, mas nem parece que tu virou um homem, não foi? E tu me conhece, filho de rapaz. Respeito a mão, minha mulher. Vem pra cá pra tu ver a mão de água que eu tenho aqui guardada no meu bolso. Vê se sentar aqui no colo de papai. Vai tu, filho de rapaz. Respeito a mão que a minha mulher é mulher de homem. Mulher de homem? Tu sou mulher de cor, não? Tu se lembra quando eu botava um pirulito na tua boca? Tu manda um c***, filho de rapaz. Tu manda um jumento botar a c*** na tua guela. Tu fazia qualquer coisa por um pirulito, zorro. É, eu me lembro. Até mais. Tinha cisorro. O que é, mudinho? E o meu meu tá perguntando se você, quando chupa um pirulito, segura no palito. Eu seguro no palito, com toda a força. Aí bota bolinho pra dentro. Bota tudo. Eita, mulher de caralho. E caba a rabo. É verdade que eu sento atrás de Judas na segunda série. Sentei. Quem é que paga o seu dinheiro? Ei. Opa. Diz. Diz tu que vai pagar minhas dívidas, mandar meu dinheiro. Olha o c***, liga e fica aí, querendo... Onde é teu endereço eu não mandar a polícia aí, deixar teu dinheiro? Manda mesmo? Vai gabundo, rapaz. Vai trabalhar, porra. Eu não quero moeda não, você fala em baixo. Olha, fala em baixo comigo, que você liga aqui pra casa da gente, querendo dinheiro. Eu não tô tendo dinheiro nem pra mim, ou até pra tu, porra. Porque tu não vem trabalhar aqui, tu ganha dinheiro deitada. Ah, ah, tu mora no cabaré? Vizinho. Pois pronto. Tu ganha seu casqueiro, rapaz. Tu ganha seu casqueiro aí, tu quer ficar ligando com as pessoas de bem, a mãe de família, quer te dar dinheiro. Vai trabalhar, gabundo. Ah, meu Deus do céu. Ah, me respeita. Se tu quer respeito, te respeita primeiro. Ninguém quer respeitar os outros não, pô. Deixa de joar daí, meu dinheiro. Tu quer dinheiro? Vai trabalhar que você tem dinheiro. Sem trabalhar não tem dinheiro. E a crise? E em cinco minutinhos a polícia tá chegando aí, viu? Manda o trocado, viu? Pra te enxergar teu dinheiro, seu vagabundo. Não aceita o cheque, né? É com juros, a polícia vai te dar com juros, viu? Bicho, e aí na estante, não é em cinco minutos a polícia chega aí. Eu tô passando seu endereço pra ela, tchau. Eu não queria dizer não, mas eu tô devendo uma dedada, hein, nena. Ah, tu não é, René, isso aí, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Quando é que o homem fica mais envergonhado? É quando descobrem que ele depila a virilha ou quando descobrem que ele chora assistindo novela? Quando descobrem que ele depila a virilha. Chaca, esporta! Guerra dos sexos Ai! Pegadinha do musão Jame que jame! Os homens agora tão se depilando, Zora. É, depila o boca de macaco, fica tipo um escorrego pacaco, né? É, 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 é. Tá bom, não. Faz em cá, Mago. Ei, Mago. Alô? Alô, é Lurde, por objeto. Quem tá falando? Eu digo é Lurde, tá falando? Ei, quem tá falando? Ô, dona Lurde, tudo bem com a senhora? Tudo. Primeiramente, como é que a senhora está? Tô bem. Que bom, isso me eleva ao alto. Quem é que ele tá falando? É José que tá falando, seu criado. José, José de onde? É José que dá lotaria até bem no Jorim. É só porque eu tenho um recado pra mandar e pra ter certeza mesmo, Rildo é filho da senhora, é? É. E Luiz Dantas, é o que da senhora? Ele é meu cunhado. E me diga uma coisa, dona Lurde. Quem é um tal de João que atende o telefone aí à noite, quando a gente liga? É meu marido, quando tá em casa. Ah, e uma moça que tem Raquel e Lara, elas é o que da senhora? É minhas noras, elas tão aqui, eu saio, elas ficam aqui. Pronto, pois então é a senhora mesmo que eu tava perguntando por todo mundo pra ter realmente certeza, antes de passar esse recado pra senhora, viu? Dá um recado aqui. Dá um recado importante pra você, dona Lurde, e também pro pessoal da sua casa, viu? Sim, pode dizer. Ai, põe junto e todo mundo aí, seu marido João, seu filho Rildo, cunhado, as noras, todo mundo, diga que eu liguei pra dizer que o povo feio esse povo daí, viu? Né? Ai, que lascar. Ah, mas vocês são feios demais. Ai, que lascar pros infernos. Vocês são muito horríveis. Desocupado, não tem o que fazer nada. A beleza de vocês tá de férias, é? Dá um, se vai tomar no... Ô, que povo, eu sei das canelas finas. Moção, 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 e o rei da poleiragem, o fenômeno está no ar. Alô, moção, aqui é o Daniel de Palmares, Pernambuco, e eu vou enfrentar o fanho Licurgo. Palavra! Premiada! Ui. É tossir. Não. Ui. É cuspir. Não. Ui. Fugir. Não. É ui. Fingir. Não. É ui. Cupim. Não. É ui. Curtir. Não. É ui. Repita. Ui. O fim. Não é ui. Me dê uma aplicação na frase. Tem uma comida japonesa que se chama ui. Ah, é sushi. Acertou! Palavra premiada. Interpretação de sonhos do Moção. Função, eu sonhei que tava morrendo de ligar pra alguém e ninguém atendia. O que isso significa? Sua príncipa, se você tava morrendo de ligar e ninguém atendia, significa que você tava ligando pro Samu. Quem já lhe olha? Aneição Brasil Pan é neste momento. É o sui. Há vinte anos. Há vinte anos. Primeiro lugar em todo o mundo. Brasil. Tomando na grande, botando pra descer. Chama, chama. Eu falei que tem agora? Poliana. Poliana. Obrigado a vocês acompanhando. Todo dia esperando. Acompanhando a gente. Fazendo movida. Eu vou fazer o teste numa banda parceira de Itarria. Itarria. Alô? Alô, quem fala? Quem tá falando? É Pedro, quem tá falando? Essa ligação foi pra casa de quem que você fez? É pra casa de Poliana. Ela tá falando? Isso. Poliana, porque eu tenho aqui um teste pra você fazer e a gente queria marcar quando é que você pode viajar pra fazer o teste aqui na banda. De uma banda? Sim, de uma banda. Que você não deu seu nome pra ser guitarrista? Não, mas eu não dei nome pra tocar em banda não, querido. Ô? Que banda é essa? Não é a banda Calypso. Que a senhora vai entrar agora como nova guitarrista? Não, eu tô fora disso, querido. Por quê? Eu dei esse negócio pra ninguém. Nem banda Calypso eu não ia se cantar, tá assim pra... Nunca fui o show dele. Nunca... Nunca fui o show dele. Agora eu cair nessa? Não, meu filho. Eu tô fora. Mas seu nome é Pauliana, porque tá aqui as passagens já compradas no seu nome. Isso. Meu nome só é esse. Mas pra mim viajar pra tocar em banda, meu filho, eu sou uma coroa. Não me interessa essas coisas, não. Então você colocou o seu nome pra participar da banda? Eu não, querida. Eu nunca dei nome pra tocar em taqui... Nesse... Nibanda. Oxe, será que eu sou uma canteira? Poliana, você se inscreveu, mas até agora eu não pago a taxa de inscrição, entendeu? Não, meu filho. Eu não escrevi não, meu amigo. Eu não escrevi. Eu tenho trova, entendeu? Eu tenho prova. Se alguma pessoa botou isso aqui, se eu tenho prova, eu vou pagar a inscrição. Como? Da onde? Ah, meu filho. Se for pagar alguma coisa, você deu na gatilha, porque eu não botei. Ninguém tem prova que eu botei meu nome. Ninguém... Como é que eu tô tocando em banda? Como é que você vem dizer isso? Pois você disse que queria tocar na banda e seu diferencial, porque você cantava sem roupa, só com a guitarra na frente. Tô fora. Tchau, tchau, tchau. Que eu tenho o que fazer, querido. Tchau. Pauliana, como é que a gente faz, hein? É isso que isso aqui tá certo. Eu tô achando que isso tava carregadinha pra mim, entendeu? Pauliana, eu sou empresário da banda no Oriente Médio, Dubai, Abu Dhabi, eu não tô de brincadeira, não. O carro da banda vai já encostar aí pra ali pegar. Você vai dizer assim? Tu ganha num carro, o carro vai chegar em tua porta. Fica com essas brincadeirinhas, com essas gracinhas. Ai, pô, então cê não vai mais tocar na banda, não. Cê vai cantar aqui na churrascaria, porque seu apelido não é carne viva, né? Mãe, toca a sua mãe, aquela piranha. Carne viva. É um viado. Piranha não tem instabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Alô? O que tá falando? A pessoa quer tocar guitarra. Quer tocar comigo não, querido? Que falta da educação é essa, hein? Falta da educação pra você, seu imbecil. Por causa que o meu nome aqui tá gravado. Eu vou ligar pra oi, pra eu desculpe a questão. Eu quero jogar um processo em cima de você. Desde agora você tá enchendo meu saco, entendeu? O seu respeito. O seu respeito não. Quem deve respeitar eu é você. O seu imbecil. Fale baixo não, seu bolgueiro. Eu falo como eu quiser. Fale baixo, carne viva. Miserra, viado, botiqueiro arrombado. Dá o c***, bicha. Carne viva. Fez uma miséria, você liga pra casa dos outros e eu tô cheio de onda. Se eu vim, eu sou o preso, botiqueiro, dá o c*** arrombado. Tô casado, não lido mais pra mim não, seu serexame. Tô casado também dá o c***. Teu marido é acostumado, é? Você não quer bagunça? Vamos bagunçar. Quem quer respeito, vamos respeitar. Agora que você comeu um boga, agora vai jogar um processo em mim, que você que vai jogar um processo em você sou eu. Não é a coidado não, coidado. O seu número tá gravado. Eu sou muito esprembada, você não tem vergonha, não? Vergonha? Que deve ter vergonha é você. Quando você tem que botar na guitarra, a guitarra que eu vou mandar meu barulho pegar você de quatro, botar toda. Eu vou aí jogar sal nessa carne viva. Você não sabe da minha casa e da minha rua, agora chega na minha porta, seu bolgueiro. Tchau, tchau, tchau não, tome no c***. Parabéns de boa! Parabéns de boa! Lá 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 lá, lá 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 lá, o Parabéns de boa! O que é moleiro, hein? O que é moleiro, hein? Não, 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 não. Vai, a mão das patas, tome. Se eu sou eu de novo, né? Cuidado. Pessoa tinha as carne fraca. Bojeiro. Alô? Alô? Seu mãe carne viva? Eu tô vendo o número de quem é, viu? Espera aí que eu vou denunciar você, seu caba safado. Diz que eu não tô reconhecendo sua voz, não? Tá mesmo? Eu tô conhecendo sua voz, viu, seu viadinho? Eu vou aí pra tu dizer isso na minha cara. Venha pra cá, porque você não vem. Você não é homem pra ligar, seu fresco? Sou arrombado. Sou homem mesmo. Tu sou homem a onda, arrombado. Crédito. É bem tu que tá vindo roubar o celular daqui. E tu pedindo a mim pra botar crédito. É, aí pra lá. Vem pra cá porque tu não vem pra cá, só faz ligar. Corno daí safado. Vem ver isso aqui? Vem dizer tu? Quando é que tu vem? Bicho vai... Tem uma aqui pra te... Caba safado. Eu pensei que aí só tinha carne viva. Tem que falar com meu marido? Vem pra cá pra ele botar a p**** na tua boca, bicho vai safado. Diga quem é então. Diga quem é então. Quando eu dar um muro na sua gavinha pra cá, vai me dar um tiro na sua cara, seu bandido marginal. Tu vai dar um tiro com o quê? Com o p**** da sua mãe, seu arrombado. É, mas Pauliana é carne viva mesmo? Tua mãe é aquela p**** que vai dando a gata pra ser a cachorro. E agora tá arrumando o massa e tá dando uma de santa. Ah, tu respeita. Feita, respeita a tua mãe, cachorro. Tu também tem a joia vermelha igual a carne viva. É, por isso que eu não tô conhecendo tua avó, é, botequeiro. É um homem, viu? É um homem. Eu sou homem. Por isso que eu não tô conhecendo tua avó, não, é? A avó é do teu macho, né? Vai te lascar, fresco. Tu fica me ligando e gastando meus créditos. Ah, pois se lasca. Me liga o telefone e deixa ligar pra quê, seu bandido? Quem vai ligar agora que eu falar com você é meu marido e seu cachorro. Você fica me esculhambando e minha taxa tá alterada, viu? Tá calado? Tá calado por quê? É, por isso que eu não vou mostrar amanhã não da delegacia, se não tu tá ligando pra mim. Fala o cara de ligar tu, bandido. Ô, ô, mas se eu engano, eu não lhe dei pra ele não, viu? Engano nada. Meu marido desceu aí atrás de você de moto, seu cachorro. Por isso que eu não sei de aonde é, não? Mas não lhe dei dele não, viu? Tu soitou uma roda só porque tu não veio pra frente da minha casa. Bandido marginal. Ei, tu sabia que eu também tenho uma carne viva? Vai dar a tua roda que tu quiser, rapaz. Deixa ele tá ligando pra aqui, safado. Vou te mostrar só assim. Achei! O céu da roda! Olha a sua de fora! Ah, tinha uma pegada de amor! Sim! Ô, porro bruto! Mas que mania! É demais! É, 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 é! Continua fulareje lá no site! Por aqui é um ca... É um osso! Acabou o fulgão! O céu da roda! Olha a cana! Não! Ô, Neu! É, cargirinho! Cargirinho! Já tá na hora o moço!